Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida, bom dia. Hoje é 11 de junho, terça-feira. Estamos ao vivo aqui da Central de Jornalismo, Canção Nova, com o nosso Sorrindo pra Vida. Vamos chegando até a sua casa, pedindo que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso dia. Como é que você acordou hoje cedo, hein? Paulo, nem acordei. Eu ainda tô dormindo. Então vamos acordar pra vida. Hoje eu perdi a hora. E é interessante, não sei como é que é pra você, mas quando eu perco a hora, eu não perco a hora no trabalho, porque eu não perco o tempo em casa. Chego, acabo chegando antes, né? Então um dia mais corridinho, a gente já acorda esperto, né? Nem enrola, já pula da cama e já vai fazendo o seu momento de oração, de agradecimento. Não sei de que forma você vai acordando e vai fazendo a sua vida acontecer. Aqui na Canção Nova, uma escola de fé, a gente vai aprendendo já a agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo, pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, logo cedinho. Vamos agradecendo pelo dom da nossa vida, vamos entregando e consagrando a Deus o nosso dia. E o que vai acontecer, nós não sabemos, mas uma coisa a gente tem certeza. Nós não estaremos sozinhos, Deus está conosco, o Espírito Santo estará conosco e vamos enfrentar as batalhas do dia. Quer enfrentar assim o seu dia? E o melhor de tudo é ter direção pela palavra de Deus. E aqui no Sorrindo, ela tem lugar privilegiado. Hoje, Padre Adriano Zandoná com a gente. Bom dia, Padre. Bom dia, Paula. Deus abençoe. Que bom poder estar com você. Nossa equipe maravilhosa aqui do Sorrindo pra Vida. Com você, que nos acompanha pela TV Canção Nova. Olha, eu tenho certeza que este é um dia de bênção pra você. Você pode até repetir comigo aí em casa, quem está aqui no estúdio. Hoje é um dia de bênção pra mim. Repita isso e tenha certeza que independente das dificuldades, Deus está preparando, Deus preparou coisas maravilhosas pra você. Já adianto, Paulinha, pra dizer que a palavra de hoje é Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Uma passagem que eu gosto demais, que é o relato da transfiguração. Vamos aprender muito com essa passagem, nessa manhã linda de terça-feira. Ótimo. E olha, a gente começa aqui com a frase do Monsenhor Jonas pra nós. Semana da festa do Pai das Misericórdias. Dou um parabéns aqui pra equipe antenada. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Começa sexta-feira a festa. E olha só o Monsenhor nos relembrando essa graça do Pai das Misericórdias. Ele fala assim, o Pai das Misericórdias está atrás de você, quer resgatá-lo. Você é o filho pródigo que o Pai viu de longe. Ah, vou repetir, Monsenhor Jonas. O Pai da Misericórdia está atrás de você, de nós. Quer nos resgatar. Você é o filho pródigo que o Pai viu de longe. Está aí essa imagem do nosso santuário, que recorda essa passagem tão linda, essa parábola do Pai, que acolhe o filho, que quer o filho de qualquer maneira. Esse é o Pai da Misericórdia. Ele vem atrás de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vem atrás de nós, apesar de nós, apesar dos nossos limites. Então hoje você pode ter essa certeza no seu coração. Não importa o que você esteja vivendo, o Pai da Misericórdia está atrás de você. Bom dia, Inácio. Bom dia, Paula. Bom dia a todos aí que estão conosco. Já, eu costumo falar assim lá para, já digo para a Márcia, olha, se eu morrer primeiro, na minha lápide coloca assim, Deus nunca desistiu de mim. É isso aí. Então, se ele tivesse desistido, eu não sei nem onde eu estaria. Mas graças a Deus estou aqui para louvar a Deus junto com você nesse programa, que é o programa da Família Canção Nova. Bom demais ter a família aqui com a gente. E hoje a gente recebe o Tiago Souza, que ele vem animar o nosso Sorrindo também. Bom dia, Tiago. Bom dia, bom dia a todos. Alegria mais uma vez estar aqui. Bom demais, né? A água canção nova está pertinho de você? Está sim. De novo, né? Como é que é? Espera aí. O sapo fala assim, mata a sede. E lava a alma. Olha, o pessoal perguntando para a gente, cadê o sapo? Cadê o Márcio? A gente vai explicando. O sapo está de férias, mas além, antes de entrar de férias, foi em peregrinação para Pentecostes, na Terra Santa. Daqui a pouquinho, um mês, ele já volta, né? E enquanto isso, a gente está tendo essa oportunidade belíssima de ter os irmãos aqui com a gente. Muito bom ter o Tiago aqui conosco. E a Val, não. A Val não tirou férias. A Val está aqui, está firme. O Márcio também está em peregrinação. Muita gente perguntando, né? Cadê o Márcio? O Márcio daqui a pouquinho também chega. Essa semana, ele chega antes do sapo, porque ele não está de férias. Bom dia, Val. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Val. Bem-vindo. E bom dia para você, que é meu irmão, minha irmã também. Meus irmãos de comunidade, porque eu sei que nas frentes de missão, o povo sempre para, né? E na medida do possível, vai acompanhando, vai rezando conosco. Aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, na Fundação João Paulo II, os nossos amigos, nossos colaboradores, todos nós unidos em torno da Palavra de Deus. Palavra de Deus que é bússola, que vai dando para nós o norte, a direção. Tudo aquilo que nós formos realizar, gente, precisa estar pautado na Palavra de Deus. Cada decisão, cada palavra. Se você não fazia isso, comece a partir de hoje. A decidir a sua vida a partir da Palavra de Deus. Dos direcionamentos que vêm de Deus. Porque a verdade está contida nela, tá bom? E a gente não tem como errar. Ou pelo menos a gente evita muitos e muitos erros na nossa vida, na nossa caminhada. Isso não só na caminhada com Deus. No seu dia a dia aí, na educação dos filhos, nos relacionamentos com os amigos. busque sempre direcionamento na Palavra de Deus. Tá combinado assim? Palavra de sabedoria, Val. É, não é verdade? A gente precisa sempre pautar a nossa vida na Palavra de Deus. E aí já quero convidar você a deixar o seu testemunho sobre o que a Palavra de Deus tem feito na sua vida. Através aqui do nosso programa Sorrindo pra Vida. Através da programação da TV Canção Nova, porque toda ela é também pautada na Palavra de Deus. O que Deus tem feito na sua vida. Santa Missa, oração do Santo Terço, tudo aqui é permeado de muita espiritualidade, de muita oração, de muito poder de Deus. Então participe conosco, deixando também o seu testemunho. Quero saber dos nossos sócios da família Canção Nova, que só cresce, que coisa boa. Como é que estão as coisas por aí? Você pode partilhar também conosco. Nosso e-mail é sorrindopravida, arroba cançãonova.com, sorrindopravida, arroba cançãonova.com, Twitter e Instagram, arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida. E lá no Facebook, facebook.com, barra sorrindopravida.cn. Deixe também o seu recadinho, sua partilha, a sua participação. Nós estamos aguardando você, tá bom? Vamos lá. E estão me contando aqui, Val, olha só, a Padre Inácio, o Thiago, nesse dia, o Davi Departamento de Audiovisuais preparou pra gente uma promoção especial. Então, a loja toda, olha que notícia boa, com até 40% de desconto. Ah, eu gosto desses dias, eu não sei se você gosta. A loja toda. Se eu fosse você, eu não resisti. A loja toda com até 40% de desconto. Você vai encontrar vários tipos de desconto, né? Tem uma palavra pra definir isso aí. Em plena semana do dia dos namorados. Ah, boa dica, Padre. Boa dica, Padre. Quem quer presentear a namorada, a esposa que é uma eterna namorada, viu? Não deixe de presentear. Não esqueça essa data, depois você vai pagar caro. Nossa, e eu abri aqui, ó. Eu fui abrir, abriu o nosso catálogo. Tem muita coisa pra te dar nos namorados. Tem camiseta, tem acessórios, né? Então, olha, aproveite, então, acesse loja.cansaonova.com Você pode ligar pra nós, 12-3186-2600. Os namorados estão pensando aí o que que vai dar. Lá em casa eu tenho duas com namorado, gente. Como é que é na casa de vocês? É, lá em casa já chegou essa fase. Aí a gente tá na criatividade, assim, porque tem que ser barato, né? Ah, mãe. Aí eu perguntei pra uma, você vai dar alguma coisa? Ela falou, não tenho dinheiro, mãe, não trabalho. Vamos criar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí entra a criatividade e entra essas promoções que podem realmente ajudar e alegrar o coração daquele que você ama, você que tá nessa fase do namoro, do noivado. Nós vamos sempre no casamento, né? E o casamento também é um eterno namoro, né, Inácio? Claro, tem que ser. Precisa ser, né? Se não for na tua casa, precisa ser. E às vezes um gesto que surpreenda, né, meus irmãos, quem é casado que tá rindo, já faz diferença, né? Uma canequinha lá pra animar o café da manhã, né? Então, ou então um terço bonito pra sua esposa. Entra aí na loja, loja.cancionova.com Verifique aí quais são as suas possibilidades. Ninguém vai fazer loucura, né? Todo mundo vai pensando direitinho o que pode ser feito, mas não vai deixar de presentear aquele que você ama. Combinado? Mas, ó, parabéns ao pessoal do Davi, Departamento de Audiovisuais, que conseguiu fazer essa promoção pra gente. Vai até o dia 11, então realmente o Padre Adriano tem razão em relação ao dia dos namorados. Até 40... Peraí, vai até o dia 11? Até 11 é hoje. Não, hoje, amiga. Não tô, minha filha. Eu vou achar mais, Paula. Acordo pra vida. Sorria pra vida, Paula. Sorria pra vida, Paula. Pra ser feliz. Tava brincando aqui com o Padre Adriano. Eu vou gravar o vídeo. Nome do programa dele. Pra ser feliz. Eu tava gravando o vídeo dizendo que tava aqui no Sorrindo pra Vida e eu falei, acompanha aqui o programa pra ser feliz. Não, não, não. O programa é Sorrindo pra Vida. Mas pra ser feliz preciso sorrir pra vida. Então, olha, não é até o dia 11. É hoje. É só hoje o dia 11. Loja toda com 40% de desconto. Aproveita aí os nossos evangelizadores porta a porta. Já separamos a palavra. Já deixamos certinho aqui. Já passamos pra você a mensagem do nosso querido Padre Jonas da Festa do Pai das Misericórdias. Inácio, você vai pra festa? Claro, estarei aqui. Ó, dia 14, 15 e 16, tá? Começa na sexta-feira com a missa com o Padre Bruno. Daí o dia, o sábado todo tem programação. Tem uma missa às 16 horas com o nosso bispo Dom Beni. E tem uma procissão luminosa logo em seguida à missa. Tá muito linda as procissões luminosas, né, gente? Assim, uma espiritualidade linda a gente faz desde ali do cruzeiro, vai passando aqui a Via Sacra pra chegar no santuário. Vem pra cá. Se você não puder participar da festa toda, faça uma escolha de vir também na hora da procissão luminosa às 17h30 no sábado. Combinado? Depois vai ter mais programação à noite, momento de adoração. Durante o domingo todo cheinho da festa, muita coisa boa preparada para esse dia do Pai das Misericórdias. E Quermesse. Ah, Junho! Quem não gosta de uma festa, né? Então vai ter Quermesse, Juliana de Paula aqui e a gente espera por você, o pessoal da cidade, o pessoal da região do Vale do Paraíba também pode vir pra festa do Pai das Misericórdias. A gente tá esperando você. Bora rezar, Inácio? Vamos rezar. Na verdade, essa semana inteira, tanto a TV como a rádio e a internet estão nos direcionando a esse final de semana onde nós vamos fazer essa experiência com o Pai das Misericórdias. faz chover no deserto do meu coração faz chover chuva de misericórdia faz chover no deserto do meu coração faz chover chuva de misericórdia chuva chuva de bênçãos derrama do céu chuva de bênçãos derrama Senhor chuva de bênçãos derrama do céu chuva de bênçãos derrama Senhor onde você está? Vou me entregar vou me entregar vou me encharcar vou me encharcar desta chuva de graça e de paz de misericórdia vou me entregar vou me entregar vou me encharcar desta chuva desta chuva de graça e de paz misericórdia chuva chuva de bênçãos derrama derrama do céu chuva de bênçãos derrama Senhor cante isso chuva de bênçãos derrama do céu chuva chuva de bênçãos derrama Senhor vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gostemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso amém Mateus capítulo 19 17 aliás versículos do 1 ao 9 Mateus 17 do 1 ao 9 você pode acompanhar essa citação essa é a famosa citação da transfiguração que aconteceu no Monte Tabor ali no norte de Israel esse ano eu tive a oportunidade de conduzir uma peregrinação eu tive a oportunidade de estar ali sobre o Monte Tabor no norte de Israel aliás do estado de Israel relativamente próximo ali a Nazaré não é a Cafarnaum e é muito bonito o lugar é um lugar fantástico só de saber que Jesus se transfigurou ali também tem uma mística muito bonita e neste ano quando eu estive lá no Monte Tabor eu comecei a gerar começou a nascer ali no meu coração uma reflexão diferenciada a partir desse fato da escritura que é muito bonito e hoje eu quero partilhar essa reflexão com você sabe é tão bonito o poder da palavra de Deus da Sagrada Escritura que de fato é uma bússola uma lâmpada para os nossos pés porque você pode ler a mesma passagem quinze vezes se você a ler com o coração aberto ela sempre vai ser nova porque em cada uma dessas quinze vezes você está vivendo uma experiência diferente então eu já li óbvio né no tempo que eu estudava formando para ser padre no seminário e tantas outras vezes essa passagem mas cada vez que eu a leio ela tem um gosto diferente ela tem um significado diferente sabe e essa última vez eu fiz uma reflexão que eu nunca tinha feito e eu fui gerando essa reflexão no meu coração e ontem quando eu rezava por você que me acompanha perguntando a Deus o que eu devia trazer para o teu coração nessa manhã me veio isso que era a hora de partilhar essa reflexão tão bonita que me nasceu no coração lá em Israel nesse ano dicas de passagem que eu incentivo quem quiser e puder claro eu sei que nem todo mundo pode um dia ir a uma peregrinação para Israel para os santuários marianos é muito bonito porque sobretudo em Israel você nunca volta com uma compreensão igual da Bíblia porque lá em Israel você está pisando na Bíblia cada metro quadrado tem um fato bíblico então é muito forte eu como padre me sinto privilegiado porque nós sacerdotes pregamos a palavra todos os dias nas missas etc então é uma experiência muito rica poder estar ali no lugar geográfico topográfico onde tudo aconteceu muito forte mesmo e estando lá vou ler essa citação depois vou explicar esta reflexão que me veio ao coração seis dias depois Jesus se levou consigo Pedro Tiago e João seu irmão João seu irmão irmão de Tiago e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha e foi transfigurado diante deles seu rosto brilhou como sol e suas roupas ficaram brancas como a luz nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus Pedro então tomou a palavra e lhe disse Senhor é bom ficarmos aqui se queres vou fazer três tendas uma para Ti outra uma para Moisés e outra para Elias ainda estava falando quando uma nuvem luminosa descobriu com sua sombra e da nuvem uma voz dizia este é o meu Filho amado nele está o meu pleno agrado escutai-o ouvindo isso os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados Jesus se aproximou tocou neles e disse levantai-vos não tenhais medo os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus ao descerem da montanha Jesus recomendou-lhes não faleis a ninguém desta visão até que o filho do homem tenha ressuscitado dos mortos este é o relato da transfiguração Mateus 17 do 1 ao 9 e como eu disse lá nessa peregrinação eu tive uma visão diferente desse relato e mais uma vez digo você que puder ir a uma peregrinação faça sobretudo se puder ir com a gente indo na peregrinação você também está ajudando a campanha do projeto das minhas almas existe uma contrapartida ali que ajuda a canção nova também mas gente antes de falar dessa experiência que eu fiz existe alguns fatos muito bonitos aqui nessa passagem Santo Agostinho viveu no século 4 em um dos seus escritos comentando essa passagem ele disse que a transfiguração foi um antegoso do céu ou seja Jesus sabia o que aqueles discípulos iam passar quando ouvissem condenado crucificado e morto que seria traumático para eles então Jesus já revelou a sua identidade divina revelou a sua glória para que aqueles discípulos tivessem força de suportar a cruz não é? são as famosas consolações de Deus dizia Santo Agostinho não é? e também nesse relato nós vemos a ação da trindade na voz do pai que fala na pessoa do filho que recebe o que é falado na nuvem e na luz que representam ali a pessoa do Espírito Santo a ação do Espírito Santo nós vemos Jesus se encontrando com Moisés e com Elias Moisés que representa a lei os cinco livros do Pentateuco a Torá Elias que representa os Neviim do hebraico quer dizer os profetas que era o ensinamento mais importante ali para um judeu a lei e os profetas então Jesus se encontra com ambos mostrando ali para aqueles discípulos que ele era o Messias o enviado o prometido pelo pai que ia levar a bom termo que ia realizar plenamente tudo que tinha sido dito prometido prefigurado na lei e nos profetas pois bem colocando esses pilares para que nós compreendamos melhor essa citação partilho com você o que me veio quando nós estávamos sobre o monte Tabor esse ano em abril lá em Israel eu fiquei pensando transfiguração e me veio ao coração eu gosto muito quando eu vou estudar a Bíblia de entender o sentido das palavras ali que estão sendo ditas que Jesus disse que os apóstolos usaram aquilo que a gente chama no estudo de etimologia e eu nem fui tanto mas eu fiquei pensando o que é transfigurar e ali rezando me veio ao coração um processo muito bonito que faz parte da nossa fé que é composto por três etapas é aquilo que os antigos cristãos sobretudo no oriente a igreja ortodoxa mas antes era antes do ano 1053 era uma só igreja em comunhão com o papa que está em Roma mas depois do século XI houve uma cisão mas lá no oriente eles acreditavam num processo chamado teoses que era composto por três etapas catarsis do grego que quer dizer purificação teoria do grego que quer dizer iluminação e teoses do grego que quer dizer deificação eu vou explicar fique tranquilo e esse processo me veio ali sobre o monte Tabor que ele acontece a partir de três etapas com três palavras transfiguração mas vou começar da frente isso pro fim primeira que acontece é a desfiguração segundo a configuração e o terceiro e pleno a transfiguração as palavras são parecidas mas veja bem existe um prefixo o que é prefixo? aquela primeira partezinha configura figuração o prefixo é o com desfiguração o prefixo é o des transfiguração o prefixo é a primeira palavrinha ali o trans e são fases que a gente passa que a gente pode passar na nossa vida mas que a gente tem que enfrentar pra poder chegar a transfiguração o padre vai explicar sobre cada uma delas e você vai ver como isso vai falar com você pode parecer abstrato mas olha é muito concreto primeiro lugar o que é desfiguração? um processo que muitas pessoas vivem primeiro lugar desfiguração quer dizer alterar a figura e a configuração a transfiguração significa configuração por exemplo significa você receber as feições de não é comum por exemplo quando você vê uma criança você fala nossa tem a feição do pai tem a feição da mãe então configurar é receber as feições de é receber o rosto de desfigurar é alterar deformar as feições a figura é alterar a verdade é deturpar a verdade o que é a desfiguração? a desfiguração é o processo através do qual nós temos roubadas de nós roubada de nós as feições divinas a nossa identidade de filhos de Deus o que que nos desfigura? o que que rouba de nós o rosto de Deus? o que que ofusca em nós a nossa identidade de filhos de Deus? por exemplo você já ouviu aquela expressão ai fulano depois do acidente ficou desfigurado eu já ouvi fulano está desfigurado padre agora existe uma desfiguração pior que aquela que acontece na alma da gente que aquela que acontece dentro da gente a gente se desfigura por que? porque a gente perde as feições divinas a gente deixa que realidades roubem a nossa identidade divina e o que que nos desfigura? gente todos nós temos uma realidade que nos desfigura o nosso pecado as nossas fraquezas os nossos desequilíbrios os nossos vícios os nossos pensamentos tortos os nossos sentimentos tortos muitas vezes a gente esconde isso mas todo mundo tem uma fraqueza a diferença é que uns escondem melhor do que os outros né? todos nós temos uma fragilidade todos nós temos um desequilíbrio todos temos as nossas carências os nossos medos as tristezas irrustidas as lembranças dolorosas que as vezes quando vem à tona nos prostram os nossos sentimentos talvez de não sermos amados as nossas comparações excessivas com os outros as insatisfações no matrimônio na vida todos temos uma realidade que está sempre ali batendo na nossa porta querendo nos desfigurar querendo roubar de nós a feição divina querendo deformar o rosto de Deus que foi moldado desenhado em nós pelo nosso batismo olha que coisa linda quando você foi batizado o Espírito Santo desenhou o rosto de Deus na tua alma quando você foi batizada o Espírito Santo moldou a face as feições de Deus no teu espírito que coisa linda gente isso é muito precioso é muito lindo agora eu te pergunto o que hoje tem desfigurado você o que hoje tem roubado as feições divinas de você gente quantas pessoas eu vou chegar na transfiguração estou falando agora da desfiguração primeiro quantas pessoas desfiguradas hoje em dia pela droga é ou não é verdade esses dias eu encontrei um jovenzinho lá na minha cidade no Paraná eu fui de férias fui no meu período de descanso um jovem que eu conhecia mas que estava viciado no crack morando na rua gente só pele e osso não é a mesma pessoa não é difícil reconhecer alguém que estava comigo que era da minha região disse padre é o fulano eu falei de certeza ele falou é quantas pessoas desfiguradas pela droga pelo álcool pela depressão talvez por uma doença pelas carências pelos pecados pelas más tendências e desequilíbrios todos trazemos mas que em algum momento a pessoa permitiu que aquelas más tendências a dominasse veja bem todos nós temos fraquezas mas a diferença é se você tem a sabedoria de manter aquelas fraquezas cativas ou se você deixa que elas dominem você todos temos carências sabe todos seja casado seja sacerdote seja solteiro todos temos as nossas insatisfações os nossos momentos de tentação as nossas inconsistências as nossas más tendências esses dias uma pessoa me dizia né padre sabe como é padre eu era casado mas eu acabei traindo a minha esposa saí de casa porque só sabe né padre eu me apaixonei no coração a gente não manda eu estava conversando com a pessoa com muito respeito mas eu disse olha no coração a gente não manda sim mas se você ultrapassa o limite porque existe um limite até o qual você manda assim no teu coração por exemplo se você é casada vou dar um exemplo ou casado está insatisfeito filho filha está triste carente mas se tem alguém lá do seu trabalho querendo te consolar talvez vivendo crises também no casamento e se você põe um limite se você não deixa a pessoa se aproximar demais porque você é uma mulher casada se você não deixa aquela pessoa se aproximar demais porque você é um sacerdote tem um compromisso com a igreja se você não deixa aquela pessoa se aproximar demais porque você é casado você manda assim no coração agora se você baixa as guardas deixa as suas carências te conduzirem deixa as suas fraquezas te conduzirem e começa a ser confidente daquela pessoa e começa a beber vinho com aquela pessoa e começa a deixar que aquela pessoa acesse você e aquela pessoa vai ser sempre mais carente mais carinhosa aliás que o seu marido porque ela não está pagando conta com você ela não mora com você ela está de fora querendo te ganhar então ela é carinhosa mas daí ai padre eu me apaixonei aconteceu aconteceu não você deu brecha você baixou as guardas se você baixa as guardas chega um ponto que você não controla mais mas se você se mantém firme você mantém as guardas levantadas você vai controlar você vai dizer não você não vai deixar entrar mas depois que a gente deixa entrar é difícil né muito complicado então quantas pessoas desfiguradas que perderam as faces de Deus perderam deturparam ali a sua filiação divina por causa de más escolhas que fizeram e acabaram por essas escolhas irrefletidas talvez jogando fora né jogando no ralo as coisas mais preciosas que tinham tais como a família talvez a sua família era ou com certeza a coisa mais preciosa que você tinha mas você largou por uma aventura e a gente sabe que esses relacionamentos que começam tortos eles tem uma grande probabilidade de acabarem também com uma grande facilidade aí lá na frente você vê a pessoa desfigurada perdeu a família perdeu aquele outro relacionamento torto e fica ali mendigando o afeto de um de outro né porque se permitiu desfigurar quantas pessoas desfiguradas porque decidiram consciente ou inconscientemente retirar de si as feições divinas deturpando a própria verdade da filiação divina através do pecado através de uma confusão na identidade esse processo atroz ardiloso da desfiguração que a gente tem que vencer muitas vezes nós somos purificados aí entra a catarse que eu dizia por uma realidade que nos desfigura ou doença ou sofrimento mas a gente precisa alçar voo e sair dessa primeira etapa que é da desfiguração aliás para a segunda etapa que me veio lá sobre o monte do amor que é a da configuração o que é configurar prefixo com mas figurar configurar significa receber uma forma moldar desenhar as feições o rosto de uma realidade em si receber configurar significa receber as feições significa receber o rosto daquela realidade daquela pessoa então nós somos configurados a Deus pelo processo da filiação divina que acontece no nosso batismo que nos faz filhos do pai das misericórdias no filho que é Jesus então você quando você foi batizado você foi configurado a Jesus você se tornou filho de Deus e irmão do Senhor Jesus que é o teu Senhor mas você recebeu essa figura esse rosto essa afeição de Deus em você você foi configurado então é preciso assumir esse amor incondicional do pai das misericórdias sobre você nós estamos na semana celebrando a festa do pai das misericórdias que será neste final de semana nós já estamos vivendo essa mística então é preciso assumir sabe esse amor incondicional profundo do pai sobre você que te configura a ele a Jesus nada pode anular isso se você não permite nada pode anular só você pode anular desfigurando esse rosto do Deus desenhado na sua alma mas olha a sua doença não anula o fato do rosto de Deus ter sido desenhado em você seus erros as suas fraquezas se você decide voltar como filho pródigo como a frase do padre Jonas o pai vai estar sempre de braços abertos para acolher você e mais uma vez com as suas mãos santas desenhar o rosto de Cristo na sua alma desenhar as feições do filho no seu ser assuma agora essa concreta configuração de Jesus a Jesus se configure a ele assume as feições dele assuma aliás as feições dele sobre você as expressões do filho sobre você o filho amado se configure a Deus através desse processo de assumir o rosto de Jesus que está em você pelo seu batismo e agora nós chegamos ao terceiro e último processo que é o da passagem que o padre leu da transfiguração o que é transfigurar segundo o dicionário é comunicar a figura a feição o rosto que recebeu aos outros então transfigurar é comunicar com intensidade a feição o rosto de Deus que está em você o que aconteceu na transfiguração Jesus ali que tinha as feições do pai que era o filho revelou essas feições aos seus discípulos ele comunicou ali aconteceu aquilo que é chamado na bíblia de teofania teós fanós teós é Deus fanós é revelação manifestação Deus a divindade se revelou ali àqueles discípulos a João a Pedro a Tiago e Jesus revelou o rosto de Deus que estava nele a presença de Deus nós somos chamados a passar da desfiguração para a configuração a nos configurarmos a Cristo assumindo a condição de filhos amados para então chegar à transfiguração nós também somos chamados a nos transfigurar a transfigurar Deus às pessoas a levar Deus às pessoas nós somos chamados a ser tabor você precisa ser um monte de tabor ambulante o lugar da teofania da manifestação de Deus o lugar onde Deus se revela o lugar onde a chama do rosto de Jesus brilha para os outros sabe nós nos configuramos aliás nós nos transfiguramos através do processo de deificação quando a gente assume a forma a figura o molde o rosto de Deus sobre nós de tal maneira a ponto de revelá-lo aos outros nas pequenas coisas a gente se torna uma teofania para o mundo um lugar onde Deus habita um lugar onde Deus brilha um lugar onde Deus se manifesta esse processo da transfiguração é muito importante Deus quer que você se transfigure Deus quer que você na sua família hoje na sua casa na sua faculdade no seu trabalho seja um rosto de Cristo brilhando para as pessoas você é taxista você é açougueiro você é dona de casa daqui a pouquinho já vai começar a colocar água no feijão aí né está acabando de lavar a louça do café da manhã que os seus meninos deixaram uma bagunça para ir para a escola eu imagino você é meu irmão caminhoneiro você é médico você é sacerdote Deus quer que você se transfigure Deus quer que você seja um pabor que você viva passe da desfiguração para a configuração e da configuração para a transfiguração você e eu precisamos ser um monte de tabor você e eu precisamos brilhar não tenha medo de ser luz se decida a ser luz ainda que você esteja nas trevas ainda que a sua família esteja nas trevas ainda nas trevas dessa doença se decida a ser luz a iluminar a falar de Deus a testemunhar Deus seja um monte de tabor gente o quinto evangelho você sabia que existe um quinto evangelho? sério padre sério primeiro é Mateus segundo Marcos não estou falando de ordem cronológica estou falando da ordem da Bíblia depois Lucas depois João sabe qual é o quinto evangelho? a tua vida a minha vida a nossa vida precisa ser o quinto evangelho você precisa ser esse monte de tabor que brilha que irradia o rosto de Deus que você recebeu você pela configuração recebeu tanto as feições de Deus em você tanto o rosto de Deus o molde de Deus que você agora não contém isso com você você pelo processo da deificação você transborda Deus para as pessoas a sua vida precisa ser o quinto evangelho você sabia que tem pessoas que talvez nunca vão para a igreja nunca irão para a igreja melhor dizendo tem pessoas que nunca rezarão que nunca pararão para fazer um retiro e que talvez a única oportunidade delas entenderem quem é Deus quem é Deus é através da sua vida é através do seu testemunho é através da tua presença ontem rezando sobre isso eu me recordei que na minha adolescência eu já contei várias vezes o meu testemunho vivi um processo difícil de vícios mas depois que eu superei isso eu vim para a igreja já com meus 17 anos e comecei a participar com muita força e comecei a passar da desfiguração para a configuração e chegar a transfiguração e eu fui trabalhar na época eu trabalhei quase 3 anos acho que deu 3 anos bem dizer antes de vir para a Canção Nova 2 anos e meio numa fábrica uma multinacional de elevadores muito grande que tem lá no Paraná na minha região que é a sede até nacional e gente lá eu convivia com todo tipo de gente todo nesse emprego e eu senti que Deus me queria se transfigurar através de mim ali olha para você ter noção eu convivi com pessoas que já morreram hoje por vícios por drogas por acidentes por causas multiformes eu convivi lá com pessoas que estão presas hoje por tráfico para você ter noção eu convivi lá com pessoas boas mas com pessoas dificílimas com aquilo que a gente chama de peão aquela pessoa que trabalha no serviço mais simples com todo o respeito claro se chamava na época pelo menos para estar desatualizado que eu já estou no seminário há muitos anos convivia com muitos caminhoneiros convivia com muita gente muita gente boa com uma alma boa com um coração lindo mas que por causa de situações da vida por não conhecerem Deus estavam vivendo vidas desfiguradas pessoas que nunca foram à igreja e que talvez depois que eu saí de ela não frequentaram não começaram a frequentar mas eu me sentia que eu sentia ali rezava muito naquela época continuo ainda tentando mas aquele fervor aquele primeiro amor eu sentia que muitas daquelas pessoas nunca teriam oportunidade de ouvir a palavra de Deus e nunca se encontrariam com Jesus a não ser através da minha vida ali e eu lutava para testemunhar a gente tanto que pouco a pouco eles começaram a se incomodar no bom sentido da palavra com essa tabor que foi se tornando a minha vida com modéstia eu digo mas eu lutei e consegui alcançar isso na época a luz começou a brilhar começou a incomodar alguns se incomodavam e não gostavam outros se incomodavam e se interessavam com a luz que já estava brilhando o molde de Deus a feição de Deus configurada a minha alma que começava a se transfigurar sabe e uma pessoa até que depois eu descobri que era um traficante um dia veio conversar comigo falando de um processo difícil traficante assim vendia droga na região dele depois foi até preso saiu da empresa falando que o pai não aceitava ele que um irmão tinha morrido e eu pude aconselhar e eles me chamavam ali porque eles não sabiam diferenciar o seminarista alguém que vai para o seminário eu já estava fazendo processo vocacional para entrar no seminário eles me chamavam de irmão porque eles diziam que eu era alguém religioso ou irmão está brincando assim em alguns momentos a maioria me chamava de Zandonar mesmo mas me chamavam alguns de irmão e eu pude me transfigurar Deus ali não era eu mas eu pude revelar Deus ali sabe foi tão bonito gente algumas daquelas pessoas que não iam à igreja que não gostavam de religião me chamaram para ir fazer texto na casa delas alguns caminhoneiros eu fui fazer texto na casa das caminhoneiras na simplicidade deles tadinhos não eram pessoas de fé depois do texto rolava um bom pinga eu falava ai Jesus tem que ter paciência acabava o texto eles traziam a garrafa de pinga vamos festejar anota fé eu falava eu vou festejar mas eu prefiro uma coca eu prefiro um suco eu prefiro uma água mas enfim na simplicidade deles chegou Deus chegou ao coração deles um até que morreu de acidente depois que Deus o tenha mas eu tenho certeza que de alguma forma ele conseguiu experimentar Deus ali no texto na casa dele eu não perdi tempo depois do texto eu li uma passagem bíblica fiz uma oração pedindo o Espírito Santo claro com muita tranquilidade que eu não estava em um grupo de oração a gente tem que sentir os ambientes nos quais a gente está mas que coisa linda até hoje quando eu vou para a minha cidade de férias encontro alguns às vezes num posto abastecendo um ambiente da cidade e eles oh tal oh irmão você virou padre eles falam você virou não sabe o termo foi ordenado eu nem ligo óbvio mas assim até hoje eu percebo que ficou ali gente ficou alguma coisa no coração deles o respeito que eles têm às vezes algum ou outro manda mensagem pela internet porque hoje a internet facilita muito esse contato então olha eu digo para você não deixe de brilhar e de iluminar não deixe de dar testemunha porque tem sempre alguém se inspirando em você ainda que você não veja sempre talvez você está tão cansado e fale eu vou chutar o balde padre não faz isso filho filha não faz isso e saiba que quanto mais você se transfigura você leva a figura a feição o rosto o molde de Deus com os outros mais você é beneficiado por essa luz que passa por você cura suas feridas ilumina suas trevas e chega através de você aos outros sabe então saiba que Deus quer usar de você independente da sua fraqueza não permita que a desfiguração que as suas fraquezas fale mais alto lute para se configurar o Cristo e para depois transfigurar levar o rosto de Deus o molde de Deus como eu falava daquele processo lindo que a teologia ortodoxa que é muito bonita também nos ensina que é o processo a teologia ortodoxa foi fundamentada ali na Grécia e às vezes a gente usa muitas palavras do grego porque o novo testamento foi escrito em grego então quando a gente vai estudar a Bíblia a gente tenta pegar algumas raízes das palavras que mostram o sentido profundo daquilo que Jesus estava dizendo porque esse processo de tradução ele é complicado imagina foi falado em aramaico ou hebraico escrito em grego traduzido depois por latim depois traduzido por francês depois traduzido por português às vezes se pedem alguns detalhes importantes da escritura por isso que claro nem todo mundo vai conseguir nem todo mundo é padre ou fez teologia o padre entende mas a gente que está aqui procura trazer a abordagem mais profunda para você para você entender de fato o que Jesus quis dizer o que o cristianismo quer comunicar com isso e olha esse processo lindo que o padre falou que é composto por três etapas também da teologia ortodoxa e também os cristãos dos primeiros séculos utilizavam o primeiro é a catase que é a purificação que às vezes acontece através de uma desfiguração de uma doença de um processo até de pecado que a gente vive mas depois a gente é iluminado pelo conhecimento que é o processo chamado teoria ou teória do grego e depois a gente chega ao processo da teoses o que é a teoses é a santidade é a participação na vida de Deus quando a gente vive a santidade da teoses a gente consegue transfigurar a Deus gente é tão bonito uma pessoa que transfigura a Deus que comunica a figura afeição o rosto de Deus com tudo que faz veja bem com certeza você já encontrou pessoas que marcaram você pelo fato de comunicar em Deus com um sorriso com um olhar com uma atitude gentil com acolhida gente olha eu sou honesto em dizer que pra mim uma das atitudes que mais reproduzem o jeito do pai agir o pai das misericórdias agir é acolhida é tão bom ser acolhido né eu sou tão feliz e agradeço tanto a Deus porque antes de ser padre eu vivi experiências lindas no sacramento da confissão sabe gente sobretudo pela minha história que é bem difícil eu fui uma pessoa muito desfigurada pelas escolhas pelos pecados pelos vícios antes de encontrar a Deus e eu vivi experiências lindas de chegar assim desfigurado destruído pra confessar e ser acolhido por um sacerdote que dizia calma meu filho calma Deus ama você a misericórdia de Deus é maior que esse pecado Deus acolhe você Ele pode libertar você disso é tão bonito e eu tento sinceramente como sacerdote esse final de semana eu estava aqui no confessionário tão bonita a experiência também de atender confissão eu prezo muito por isso sobretudo estando aqui em Cachoeira né quando eu era responsável de missão em São Paulo era mais difícil mas aqui eu tento me adequar eu tento tanto quando chega aquela pessoa desfigurada se culpando porque o pecado já causa um processo de autopunição muito atroz eu faço questão de acolher aquela pessoa então filha calma você não está no tribunal você está num hospital aqui o médico dos médicos vai curar você aqui Deus vai tirar esse peso de você e eu digo pra você que talvez esteja vivendo uma situação difícil né um vício talvez do qual do qual você não consegue se desprender uma fraqueza uma inconsistência de base que te limita uma revolta uma mágoa talvez você revoltado porque perdeu o seu filho você não esperava que o teu filho morresse que a tua filha porque você está vivendo essa vilvez eu digo pra você não se desespera não o pai te ama o pai é apaixonado por você e ele pode libertar você sim nada é mais forte que o poder de Deus nada é mais forte que o amor de Deus por você nada não se desespera não essa sua preocupação não vai resolver o problema essa sua agitação não vai transformar essa situação calma você caiu se confessa levanta pede perdão você fez alguma coisa errada recomeça hoje é um novo dia você tratou mal quem você não poderia tratar mal pede perdão calma não está tudo perdido não deixe o desespero tomar conta do seu coração o desespero é a atitude dos desfigurados mas você traz o rosto de Deus desenhado na sua alma você não é um desfigurado uma desfigurada calma calma eu acolho você em nome do pai pelo pai aliás em nome do filho e nação do espírito eu acolho você como um o pai te acolhe eu sei que eu sou padre para fazer esse papel aqui de pai do pai para você com muita modéstia eu digo mas também com consciência da autoridade da função que Deus me deu através da ordenação sacerdotal calma calma o teu coração sabe não se desespera não não esse sofrimento não tem que destruir você essa doença você pode enfrentar essa doença com o pai você pode enfrentar essa doença se transfigurando como o nosso saudosíssimo padre Léo que ali no leito de morte estava escrevendo livros para evangelizar estava falando de Deus e que veio aqui no Osana Brasil de 2007 se eu não me engano e fez aquela pregação linda 2006 aquela pregação que eu estava indo para Palmas eu me recordo eu fui no começo de 2007 foi no final de 2006 aquela pregação linda falando buscar as coisas do alto que pregação linda gente olha eu vou ser sincero que a minha geração de padres se disser que não foi eu mesmo se eu falasse que eu não fui influenciado positivamente falando para o padre Léo para o Monsenhor Jonas eu estou mentindo porque são ícones e que coisa linda gente buscar as coisas do alto aquela pregação morrendo no lei de morte ele iluminou ele transfigurou por isso eu digo para você seja a luz ainda que você esteja me perdoe numa doença terminal ainda que você esteja numa situação desfiguradora desfigurante triste ainda que você esteja desempregado triste transfigure o rosto de Deus foi impresso na sua alma carimbado em você comunique essa luz às pessoas comunique deixa e mais do que comunicar essa atitude não é nem tanto uma atitude tão ativa assim sabe o que eu fui percebendo porque às vezes a gente até atrapalha quando a gente quer comunicar demais presta atenção você se configura a Cristo e você deixa que Deus se transfigure comunique a figura o rosto as feições dele através de você que nem lá nessa fábrica que eu trabalhei às vezes as pessoas viam Deus a luz de Deus em mim não é pelo que eu falava mas é pelo meu sorriso era pelo meu sorriso às vezes pelo meu silêncio ali às vezes pela minha compaixão a paciência que eu tinha quem entrava e estava aprendendo porque às vezes quando a gente quer falar demais a gente acaba atrapalhando tem gente que fala de Deus tanto que não dá espaço para Deus falar está falando tanto de Deus que não dá espaço para Deus falar você falou de Deus tira o seu time de campo e deixa Deus falar agora no coração da pessoa às vezes você atrapalha Deus todo respeito filho todo respeito filha não atrapalha Deus deixa Deus falar através da sua vida às vezes as pregações mais eloquentes que a gente faz não são com as nossas palavras mas com pequenos gestos eu gosto tanto da mística das coisas simples Deus se manifesta nas coisas do dia a dia a gente às vezes aqui gravando um programa eu vejo assim com os nossos amigos cinegrafistas como é importante para eles quando o apresentador chega e conversa e brinca e olha no olho e dá uma atenção eu falei uma hora ali no programa eu apresento o programa para ser feliz todas as terças à noite de oito às nove e meia da noite inclusive hoje está convidado a assistir e às vezes eu falo uma hora e depois conduzo meia hora de adoração aquele padre um gênero mas tudo isso modéstico usando aqui uma hipérbole não cairia por terra aquele padre forte que falou bonito que demonstrou unção se eu não acabasse não brincasse com cinegrafista não olhasse no olho não desse uma atenção falasse vai com Deus obrigado nossa foi ótimo obrigado por essa dica que você me deu ali eu estou evangelizando ali a minha vida está sendo um quinto evangelho o que adianta eu alcançar dezenas de milhares de pessoas pela televisão se aqui nesse espaçozinho que é esse estúdio eu não consigo dar uma atenção para esses irmãos que estão aqui e vai saber o que esses cinegrafistas estão vivendo esses dias tinha o nosso amigo Gessé que trabalha com áudio que fez o áudio no meu programa muitos programas que veio aqui com a esposa em fase terminal do câncer depois a esposa veio a falecer eu fui lá no velório fiz a benção da sepultura mas eu não sabia antes mas eu sempre brincava tentava tratar bem e ele ali administrando aquela situação enfim é isso que o senhor nos dê a graça de passar das desfigurações que nós vivemos talvez você esteja hoje desfigurada desfigurado por essa depressão mas assuma a configuração o rosto de Deus em você e transfigure-se deixe esse rosto esse molde divino essa feição divina desenhada na sua alma Cristo desenhou o rosto dele em você deixe esse rosto ser comunicado aos outros senhor nós te agradecemos por essa linda palavra e eu te peço Jesus pela ação do teu espírito eu te peço pai em nome de Jesus pela ação do Espírito Santo faz esse processo acontecer em nós que nós passamos passemos da catarsis para teória e então para teoses para deificação para o processo de assumir as feições o rosto o molde divino em nós vem o Espírito de Deus sobre nós cura as nossas feridas liberta-nos das insatisfações converte-nos Espírito Santo liberta-nos nessa manhã de tudo aquilo que nos desfigura Espírito Santo de tudo aquilo que rouba a feição divina de nós o rosto de Deus da nossa alma tudo aquilo que deturpa a nossa identidade de filhos e filhas de Deus liberta-nos Espírito Santo dá-nos a graça de assumirmos essa configuração com Cristo assumirmos o rosto de Cristo desenhado na nossa alma e dá-nos a graça Espírito Santo de a nossa vida ser uma teofania um lugar onde a vida de Deus se manifesta e brilha para os outros vem Espírito Santo levanta-nos nessa manhã batiza-nos agora encha-nos dá-nos a tua alegria a tua esperança renova-nos levanta aqueles que estavam prostrados cura os doentes fortalece os cansados levanta os caídos Espírito Santo traz uma nova alegria um novo ânimo ao nosso coração e dá-nos a graça de a nossa vida transfigurar o rosto de Deus comunicar a presença de Deus vem Espírito Santo sobre nós vem Espírito Santo sobre nós Papa Francisco ele fala que a transfiguração ela se planifica na cruz porque mesmo todo desfigurado e como diz a palavra de Deus não parecia homem de tanto tão machucado que estava Jesus mesmo assim daquele jeito aquele oficial romano reconheceu verdadeiramente este homem é o filho de Deus talvez você esteja nessa situação também mesmo daquele jeito Jesus não se deixou desconfigurar a Deus e ali naquele sofrimento foi reconhecido talvez você esteja assim machucado ferido como dizia o nosso querido Padre Jonas Abib faltando pedaço ferido machucado mesmo assim vamos seguir em frente para chegarmos a alcançar a nossa meta que é o céu então mesmo desfigurado talvez no corpo mas que a sua alma esteja configurada a Deus diante disso só temos a dizer pedir ao Espírito Santo fidelidade fidelidade Senhor até o fim faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel há uma carreira correr correr uma vitória alcançar cada hora em meu viver faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel há uma carreira correr uma vitória alcançar cada hora em meu viver faz-me fiel faz-me Obrigada Senhor por esse processo bonito que nossa fé passa que o Padre lembrou da desfiguração que às vezes acontece todo dia um pouco de nós é desfigurado pelos nossos limites pelos limites das pessoas que nós convivemos pelas dores você que se sentiu assim enquanto o Padre pregava desfigurado sim Padre Paula eu estou desfigurado meu coração está ferido machucado machucado pelas dores pelas traições não sei em que momento do processo de fé você está vivendo ou se está vivendo tudo muito junto o que pode acontecer é próprio da vida mas vai entregando ao Senhor essas suas dores Deus é bom o Pai das Misericórdias vai atrás de nós não foi assim que nós começamos o programa então abre o coração vai dizendo ao Senhor das suas dores pode dizer o Pai te acolhe vai dizendo e eu quero agradecer a Deus porque Ele visita tantas casas nessa manhã e Ele mais que ninguém conhece as realidades e vai aí aonde você se encontra e quer te levantar quer te ver bem como um filho querido quer cuidar de você como uma mãe faz às vezes cuidando da roupinha deixando a roupa cheirosa Deus quer arrumar seu coração a sua alma obrigada Senhor porque o Senhor vem nessa manhã na realidade de cada um de nós cuidando das nossas realidades colocando carinho amor obrigada Senhor porque o Senhor também nos mostra essa realidade de sermos presença sua e nós podemos ser presença sua mas também quero agradecer por tantos que durante a minha vida foram essa presença sua na minha vida Senhor pessoas que são especiais mesmo tem o dom de serem generosas enquanto o padre falava eu fui lembrando fui recordando de tantas pessoas aqui na Canção Nova foram tão generosas comigo eu cheguei menina aqui também com 18, 19 anos ensinaram a comunicar aqui eu fui recordando da Adriana Pereira uma irmã de comunidade muito querida uma professora aqui hoje ela é professora na faculdade Canção Nova obrigada Senhor pela vida da Adriana obrigada pela vida do Osvaldo Osvaldo Luiz aqui responsável pelo jornalismo a Adriana também que me ensinou a comunicar na rádio com você aqui Adriana Pereira agradeço a ela viu hoje é dia de agradecer aqueles que foram o rosto de Deus para você na sua história de vida a gente pode lembrar da mãe da madrinha do padrinho dos irmãos de comunidade nós aqui temos tantos colegas de trabalho eu estou lembrando aqui dos rostinhos agradeço a Deus obrigada Senhor uma professora tão bacana que eu encontrei nessa vida professora ela é doutora lá na PUC Lúcia gente que mulher generosa generosa rosto de Deus para tantos alunos então você pode ver a sua realidade o padre foi lembrando aí foi recordando ah eu sou dona de casa será que eu posso refletir Deus a luz de Deus aqui na minha casa ou como pode você no início de ônibus cobrador em qualquer situação você pode refletir você deve refletir né Paula nossa gente generosa gente de luz gente que educada tem coisa mais bonita que de Deus gente educada sabe sorrir gente sei que não é todo dia que a gente está sorrindo para a vida mas olha aí quanta missão boa você pode realizar na sua vida no dia de hoje na realidade que você se encontra às vezes a pessoa pode até se surpreender você se colocar à disposição padre falar assim olha pode deixar que eu faço para você não é Val Val pode deixar que eu faço a pessoa vai falar assim mas qual será o interesse da Paula da Val fazer as coisas de graça para mim você já vai estar dando aí um toque de Deus na vida da pessoa porque os de Deus precisam ser generosos é o mínimo que se espera de alguém de Deus se colocar à disposição saber acolher eu vejo que uma das expressões mais concretas de Deus é a acolhida tão bom quando a gente está ali num momento de fragilidade alguém nos acolhe não é verdade? eu fui acolhido muitas vezes por amigos por pessoas na época do seminário na minha família nossa é tão bom então seja transfigure comunique a figura de Deus as feições o rosto dele através da acolhida que não julga que sabe receber as pessoas vamos fazer a diferença na vida dos outros e realmente você vai fazer Val e esse povo de Deus aí tem muito trabalho pela frente no dia de hoje temos sim ter presença de Deus mas sempre Deus nos dá essa graça nunca sozinhos tenha essa certeza Deus enfrenta conosco a maior parte é a dele pode ficar tranquilo viu? Deus vai à nossa frente quero abraçar tantos que hoje participam conosco do nosso Sorrindo pra Vida um beijo pra tantos irmãos queridos na Itália rezando com a gente um abraço pra vocês os nossos irmãos e amigos portugueses um abração me recordei da França um beijo pra todos fiquei sabendo que lá os nossos irmãos de comunidade também acompanham e rezam com a gente o nosso abraço nosso carinho a todos vocês tá bom? lindos lá dá uma saudade e a gente vai lembrando dos roxinhos vai lembrando dos nossos Fernandas Aparoli né? Guilherme todo mundo lá que tá na França Padre Éder aí ó a gente pode esquecer algum nome mas os roxinhos a gente lembra de tudo ó beijo pros irmãos que estão fora do Brasil evangelizando fazendo a missão acontecer isso mesmo quero mandar um abraço para os aniversariantes porque teve muita gente dizendo vá hoje é meu aniversário tô fazendo 45 povo super curado botando lá no Instagram um beijo pra todos uma mãe que diz assim meu filho tá fazendo 6 anos vá botei hashtag fofurice tamo rezando pra todos que hoje completam mais um ano de vida mas a Juliana Almeida ela diz assim vá eu ficaria muito feliz se pudesse mandar um abraço pra minha filha Maria Fernanda o aniversário é da Juliana mas o presente dela é o abraço pra filha Maria Fernanda ela diz assim é meu maior tesouro vá pra irmã dela Mariana e a mãe Maria Madalena então um beijo pra esse trio Mariano Maria Fernanda Mariana Maria Madalena um beijo pra vocês e Juliana parabéns feliz aniversário na sua pessoa a gente abraça a todos os sócios da Canção Nova que no dia de hoje completam mais um ano de vida felicidades viu Deus abençoe tá aqui juntinho com a gente uma pessoa não vou identificá-la apesar dela não ter pedido mas eu achei mais prudente inclusive sempre que você quiser partilhar algo mais sério mais sagrado que é pertinente também a vida de outras pessoas você pode fazê-lo pelo e-mail como essa pessoa fez tá bom partilha lá no e-mail e ela diz assim bom dia amados as palavras do padre hoje foram como um bálsamo em meu coração há um tempo me vejo desfigurada em alguns aspectos e eu identifiquei que um dos aspectos dolorosos da minha vida é por causa do adultério de um ente muito querido que também é envolvido nas coisas da igreja às vezes se mostra de uma forma diferente isso vai me machucando e me desfigurando também me sentia desfigurada porque muitas vezes me sentia sugada pelas pessoas que me rodeavam mas hoje senti Deus segurando firme na minha mão e me levando não só a configuração mas também me levando a transfigurar obrigada a Canção Nova por me apresentar o amor puro do pai um abraço a todos e ela diz assim olha Deus abençoe para que nós alcançamos os 100% no projeto da Enialmas amém assim seja também está junto conosco a Camila 23 aninhos a Camila ela é de Carapicuíba aqui no estado de São Paulo ela diz assim bom dia meus amados irmãos em Cristo amo a Canção Nova e o Sorrindo para a Vida tem sido um poderoso instrumento de Deus para levantar vidas e quanto mais a partilha da palavra acontece mais eu sou curada liberta e renovada venho testemunhar um livramento que me aconteceu no encontro de mulheres de Pentecostes quando eu estava aí na Canção Nova eu comprei a medalha das duas cruzes para mim e o meu irmão ele trabalha como Uber e dias depois minha mãe contou que ele chegou em casa até um pouco se sentindo mal chorando muito mas glorificando a Deus pois ele tinha passado por um assalto muito violento estava trabalhando levaram o dinheiro mas ele glorificou a Deus porque permaneceu a vida estamos louvando a Deus e testemunhando todas as graças que temos alcançadas vários livramentos Deus tem nos dado graças também a intervenção e da vinda de oração que temos tido a partir do sacramental das duas cruzes porque tem sido sinal da presença de Deus em nossas vidas um abraço viu querida Deus abençoe a Camila de Carapicuíba deixando aqui o recadinho a Maria Maciel Paula ela diz assim louvo e agradeço a Deus pelo sim do Padre Jonas assim como Maria disse sim e a luz chegou e trouxe salvação a todos nós o sim do Padre Jonas trouxe a canção nova que faz Jesus chegar na casa de cada um de nós sem dúvida agradeço também aos sócios evangelizadores que também tornam possível a palavra de Deus entre em nossos lares louvado seja Deus pelo dom da vida de todos que dizem sim a vontade de Deus e faz Deus transformar nossas vidas e aí eu encerro Paula com o testemunho da Fernanda Leles a Fernanda Leles ela colocou bem curtinho o e-mail dela junto do e-mail gente ela encaminhou a transferência bancária dela ela diz assim bom dia passando apenas para agradecer a vocês que fizeram minha família renascer vocês são especiais demais vocês colocaram palavras de perdão amor e carinho na vida da gente a vida velha não existe mais diz ela agora só temos vida nova obrigada a vocês e aí como gratidão gente ela enviou uma transferência bancária para nós foi lá vou dizer o banco fazer propaganda do banco mas só para motivar você porque ela foi e fez no banco o Itaú ela disse tem conta no Itaú falei tem e já fez a transferência Fernanda um beijo Deus lhe pague mais do que o valor que você fez de transferência eu quero repetir porque é curtinho gente olha só eu senti tanta sinceridade nas palavras e não tem dinheiro no mundo que pague isso passando apenas para agradecer a vocês que fizeram minha vida renascer vocês colocaram palavras de perdão amor e carinho na vida da gente isso não tem preço muito obrigada a cada um dos sócios da canção nova obrigada os meus irmãos de comunidade que eu também faço essa experiência da palavra de Deus graças aos meus irmãos que ninguém é bom sozinho a gente não se basta isso então muito obrigada a cada um porque tem muita gente no escondido quero agradecer aos nossos irmãos aqui queridos os câmeras a gente põe a carinha aqui né Val mas tem muita gente escondida muita gente o batalhão maior gente está atrás está atrás então eu agradeço aos meus irmãos agradeço aos sócios colaboradores é isso mesmo o batalhão maior está atrás aqui nós somos o mínimo tem toda uma comunidade tem toda uma família canção nova obrigada viu gente você falou dos escondidos queria mandar um abraço especial para um departamento que fez uma iniciativa muito linda que é o pessoal da radiodifusão um beijo para todo mundo lá olha só padre Nás Thiago Val e a galera aqui eles estão fazendo escondidinho mas hoje eu vou contar só para o Brasil inteiro olha só a iniciativa bonita e eu descobri que não é o primeiro ano é o segundo ano que eles estão fazendo um abraço para o Paulo Bueno e para todo mundo da radiodifusão eles arrecadaram entre dispararam aqui entre nós colaboradores e missionários quem podia dar 10 reais para comprar um cobertor e levar para a casa do Bom Samaritano conseguimos 75 cobertores graças a Deus eu fiquei sabendo vou dar um abraço para vocês a gente nem fica sabendo nem divulgava mas é uma é Deus né padre ser Deus é uma transfiguração transfiguração e olha mais concreto que isso né vamos esquentar esse ovo lindo que passa pela canção nova você aí na sua casa pense qual iniciativa você pode fazer concretamente generosamente eu tenho alguns recadinhos importantes antes do programa acabar são 10 minutinhos que a gente tem aqui muito importantes muito importantes mesmo então já mandei um abraço para a Rádio Difusão que eu queria mandar mandar um abraço aqui para Maíldes Cairis e o João Miguel Cairis eles nos me mandaram aqui um artesanato deles e mandaram também um beijo aqui para todos da equipe do Sorrindo para a Vida estou mandando esse abraço tiveram ontem aqui me abraçando abraçando a Val aqui na saída limpinho o chaveirinho que mandaram para a gente não foi o chaveirinho mesmo como mandaram um P foi para as meninas lá em casa todo mundo é com P então a P já perdeu mas o carinho do sócio da Canção Nova que se preocupa com a gente eu recebi um recado aqui da área administrativa da Canção Nova uma pessoa que é muito muito presença de Deus para nós que chama seu Carlos Astute quero mandar um abraço para ele ele representa uma equipe inteira por trás de gente muito séria que fica se preocupando todos os dias em manter a Canção Nova no ar são pessoas que negociam os nossos boletos boletos que o Monsenhor Jonas assumiu como presidente da fundação para manter o satélite no ar coisa séria sabe gente como manter a Canção Nova funcionando e o seu caso ele mandou um recadinho aqui falou Paula dá um aviso ali para o sócio que às vezes sem querer sem perceber os boletos vencidos acabam usando os boletos vencidos para fazer doação isso não ajuda a Canção Nova e às vezes a gente não conta e você não sabe então presta atenção é uma dica que eu quero dar então hoje para quem está acompanhando você que é sócio e às vezes você deixou o seu boleto vencer porque passou o dia não é um dia que você tinha o dinheiro então vamos fazer o seguinte se você venceu o boleto você pode rasgar e você pega no finalzinho todo sócio Val olha aqui padre como é fácil sempre recebe a cartinha do Monsenhor está vendo em amarelo aqui no final tem todas as contas então vamos fazer o seguinte você não vai usar o seu boleto vencido tá venceu a data você pega e faz um depósito em nome da Canção Nova chega diretamente para nós porque um boleto vencido ele tem o risco de não chegar o valor para Canção Nova dependendo de alguns lugares nós já constatamos isso e também existe uma taxa muito alta em cima de um boleto vencido olha isso vale para todas as coisas que você for pagar viu se o boleto tiver vencido tem taxa aí viu fica esperto é uma dica boa né às vezes as pessoas pensam que o boleto da Canção Nova é igual o boleto de uma outra conta que você está fazendo e aí você pode pagar né porque às vezes a gente ah eu pago um pouquinho pago com juros vai descontar um pouquinho da Canção Nova mas essa dica é fundamental passou a data do boleto então ó Val o boleto de maio não fiz a contribuição então espera o de junho pega o carnezinho da Canção Nova ou essa dica que a Paula falou a cartinha do Monsenhor Jonas está aí? está aqui pega as contas tá bom? você pode fazer o depósito faça o depósito identificado a gente vai saber que é você mas não utilize os boletos vencidos então de maio passou? passou bora pra junho agora e fica atento porque o de junho tem data de vencimento aqui que eu vi dia 28 26 28 28 28 pá está bem pequenininho mesmo o número então atenção até pergunto pro clube depois pra me explicar é porque que vai no dia 28 eu sei é o último dia útil último dia de movimentação bancária eu já faço pergunta no ar o que esclarece pra mim esclarece pra quem está em casa claro então está explicado tem que a canção nova é obrigada a colocar uma data tá gente não é porque a gente quer é obrigada a colocar uma data de vencimento como em qualquer boleto como em qualquer boleto tá bom? esse foi uma dica a outra 13 dias úteis só hein Paula ah vou mostrar pra quem está em casa o resultado seguimos 28% faltam 72% gente só 13 dias úteis então família canção nova vamos movimentar vamos fazer aí as recatas as iniciativas os generosos vamos movimentar que a gente precisa prosseguir a nossa missão de evangelizar e a gente conta com você então nós estamos dia 11 de junho outra informação que o senhor Carlos nos trouxe é que no dia 13 agora vai vencer a terceira parcela do satélite pra canção nova pagar é um valor assim das mais altas que nós temos ela beira se não chega a um milhão de reais cada uma tá no valor de um milhão um milhão de reais olha só né se a gente for olhar pra nós meu Deus um milhão não tem Paulo né não vou conseguir calma aí que eu já vou te explicar como é que você pode ajudar é o seguinte então se vence uma na verdade três no dia 13 pelo menos duas a canção nova precisa pagar então aí olha pra não sair do ar pra não sair do ar né é o risco que a canção nova ela vive assim gente desde o seu início viu e esse desafio foi uma das coisas que também como jovem me atraiu e vê o Monsenhor Jonas um homem corajoso um homem de coragem assumir uma dívida que ele não tinha dinheiro pra pagar uma rádio um início e todos nós nos envolvemos a gente quer a evangelização a gente quer essa canção nova no ar e cada um foi chegando ao seu tempo e você tá chegando agora então Paulo eu não tenho esse valor enorme aí mas eu tenho 20 reais eu tenho 25 ótimo é o que você pode ah Paulo eu tenho um pouco mais colocando a mão na consciência né esses dias eu me surpreendi aqui que chegou uma doação alta né Val eu tava aqui você tava aqui né 50 mil reais me assustei 50 mil reais veio uma pessoa que pode é uma pessoa sincera uma pessoa que verificou nas suas contas e verificou assim eu conheço a canção nova eu vejo que vale a pena ajudar é um trabalho sério é um trabalho sério é uma obra de credibilidade eu vou ajudar minha mãe sempre me ensinou isso presta atenção se a pessoa é séria ver se vale a pena a gente não ajuda aquilo que a gente não conhece então eu tô falando aqui com quem ajuda a canção nova conhece a canção nova se você não conhece venha aqui conheça venha visitar as obras sociais da canção nova verifique e você eu tenho certeza que você não vai conseguir ficar de fora Val quem tá em casa o que pode fazer hoje pra ajudar a canção nova e vamos subir essa porcentagem vamos subir essa porcentagem porque gente até quinta-feira nós precisamos de no mínimo então dois milhões de reais pra gente tá na sexta-feira no ar olha só a gente precisa da sua ajuda é a luta a gente vai na esperança e na fé então nós precisamos levantar esse montante com a graça de Deus mas com a participação de todos nós então hoje é eu não posso ficar de fora a primeira coisa o que você pode fazer veja aquilo que você tem tem os cinco reais tem os dez reais então já acesse lá o nosso site contas.cancionova.com vamos fazer bastante aí você já vai mandando pra gente bom que vai chegando no e-mail ao longo do dia a gente já vai visualizando a sua participação faça então sua transferência contas.cancionova.com contas.cancionova.com lá você consegue fazer a transferência recadinho pros novos sócios recado pra você que não recebeu o boleto você pode fazer a transferência recordando nós temos até o dia 13 hoje é dia 11 então nós temos esse tempinho pra levantar esse montante você que tá aí do outro lado você que nos acompanha que ama a programação da TV Canção Nova nos ajude a pagar as duas parcelas do satélite que nós pelo menos duas são três vencidas mas a gente precisa até o dia 12 até o dia 13 perdão quitarmos pelo menos duas das parcelas a gente conta com você vamos lá combinado todo mundo vai ajudar tenho certeza você vai fazendo vai contando e a gente vai contagiando os outros Padre o senhor tem um recadinho tenho sim dois convites Paula bem rapidinho primeiro é pra você de Portugal eu vou estar aí em Portugal de 21 a 30 de outubro ou de junho agora desculpa nessa missão com a Canção Nova de Portugal é chamada Semana Missionária vira e mexe os irmãos da Canção Nova de Portugal convida alguns dos nossos sacerdotes pra fazer essa iniciativa de evangelização aí em Portugal então quero encontrar você estar em várias paróquias pregando encontros então você pode se informar aí na Canção Nova de Portugal ou acessando o site da Canção Nova de Portugal e também quero aproveitar pra fazer o convite pra quem quiser e puder porque não se você quiser e puder fazer uma peregrinação com a gente eu anotei isso o ano que vem eu vou conduzir duas peregrinações eu peguei até a data pra não me confundir primeira Itália e Medjugorje dois lugares fantásticos com uma tradição cristã fantástica eu gosto muito de Medjugorje da espiritualidade em março do ano que vem março e a segunda em novembro do ano que vem passando também pelo leste europeu santuários como de São Carlos Borromeu e outros lugares são experiências muito bonitas dá tempo tem quase um ano as duas obra de Maria facilita obra de Maria facilita dá pra você parcelar é uma experiência ótima então em março do ano que vem Itália e Medjugorje estarei como diretora espiritual em novembro do ano que vem saindo dia 22 eu e o Dunga pela Rússia e Leste Europeu passando pelos santuários da igreja ortodoxa também a gente vai entender um pouco dessa dinâmica que o padre trouxe aqui hoje dessa espiritualidade forte tá convidado tá bom? então vou dar a benção já estão dizendo ali pra mim tchau tchau o senhor esteja convosco ele está bem-vindo que desça sob vós a benção do Deus todo poderoso te dando a graça de superar a desfiguração conquistando a configuração e vivendo a transfiguração ele que é pai filho espírito santo amém obra de Maria qual o telefone Val? 20 55 012 12 31 86 20 55 isso mesmo 20 55 o dia eu decora em obra de Maria mas eu não esqueço de divulgar tem até um telefone de whatsapp tá lá nas minhas redes sociais confere lá whatsapp pra você falar com o pessoal da obra de Maria já é direto então 12 3186 20 55 viagem pela obra de Maria Deus abençoe a todos valeu Inácio obrigado Thiago Deus abençoe a missão de vocês toda a equipe aqui de Sorrindo pra Vida um beijo pra quem fica pela rede Canção Nova de rádio com a nossa programação quem ficou com a gente aqui pelo Sorrindo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play